Bora! Vamos pegar, Zói! Bel! Vê um, vê um, vê um! Perdi a porta, meu! Perdi a porta, meu! Tô ali! Tá cego! Já vai! Tá certo? Bel! Vai! 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 Pega essa bola! Pega a bola aí! Pega a bola aí! Pega a bola aí! Pega a bola aí! Isso aqui, Zói! Tá assim, Zói! Vai! Vai, vai, vai! Votou, votou! Vem! Certa! É esse na área! Tá torcendo pra quem, Belfi? Esse? Ó, tô aí Tá torcendo pra quem ganhar Aqui! Aí, velho, acorda. Aí, ó. Para, velho. Pega uma bola, menina. Ele tá sozinho. O marco agora te vai pegar de volta aqui. Ficou não, velho. Ficou não. Tu é duro, é dano. Obrigado.